Salve, salve galera, tudo bem com vocês, mano? Rapaziada, eu sou o Corrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês o nosso querido Nautilus aqui na top lane. Pra quem não sabe, galera, Nautilus é um campeão extremamente forte e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay com ele aqui no top, certo? Com a estratégia, certo? Do Nautilus aí, tankão top, tá, mano? Nautilus é um campeão, hein, rapaziada? Focado em tank, tá? E também em dano mágico. E hoje eu vou trazer pra vocês um videozinho com ele aqui no top contra essa Vayne, mano. O cara veio de Vayne top, o cara não tem coração, tá ligado? Mas tá suave, bora que bora, rapaziada. Não esqueça, claro, se você gosta do conteúdo do canal, já dê o seu like. Seu like é muito importante para que o YouTube recomende o conteúdo para os inscritos, galera. Não esqueça, mano, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Por dois motivos. O primeiro motivo é pra que você não perca os vídeos que eu trago no YouTube todos os dias. E o segundo motivo é para que você também ganhe skins. Pra quem não sabe, eu sou parceiro oficial da Riot Games. E galera, todos os meses a Riot me dá skins para distribuir pros inscritos, tá? E essas skins eu distribuo sempre aqui, tanto na descrição dos vídeos, tanto nos comentários. Então se você quer receber conteúdo de LoL atualizado e de vez em quando ganhar uma skinzinha nova, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Que aí quando eu postar um vídeo você vai ser notificado e quando eu postar um código de skin você também vai ser notificado. Esse mês a skin que eu tô distribuindo é a skin do Jace da Resistência, que é a skin do evento novo, tá? E eu vou estar distribuindo vários códigos aí, rapaziada, aqui pra vocês nos vídeos. Então não deixe de se inscrever e ativar o sininho que você não vai se arrepender. E lembrando que é muito importante que você ative o sininho, pois o código de skin é para o primeiro que pegar. E se você não ativar o sininho, você pode acabar perdendo o código de skin pra outra pessoa que às vezes não é inscrita do canal. E é claro que a ideia desses códigos, né, é para distribuir para os inscritos, tá bom? Então bora que bora. Vocês repararam que eu ganhei um shield muito grande? Pois é, eu tô com uma build que é do Nautilus, tá ligado? Tanque de Guerra, mano. Basicamente o Nautilus não morre, rapaziada. Eu falo pra vocês que ele não morre, é porque realmente ele não morre. E não é porque tem uma Vayne que ela consegue matar a gente, rapaziada. Essa build, você fica extremamente tanque, tá? Você não tem muito dano, não tem ataque speed, só que você não morre, tá ligado? Se você dá o grab no cara, uma coisa que eu tenho certeza, o cara não vai conseguir te matar, tá ligado? E é essa que é a ideia dessa build, certo? Nautilus é um dos campeões mais tanques do LoL. Pelo seu controle de grupo, mano, e o seu poder de escudo, tá, mano? Por exemplo, eu vou aproximar aqui, a Vayne vai me bater. Olha só essa ancorada que eu dei na cabeça dela, velho. Você viu que ela não me deu dano, velho? Ainda mais com o Boy Shock. É uma âncora gigante, velho. Bora, bora. Lembrando que é muito importante que você também comente código, tá? Porque o código de skin eu também dropo nos comentários. Então, comente código que você não vai se arrepender, beleza? Shield. Todo aí que você for desaproximar, você usa o shield. Vai morrer. Tá vendo? É muito tanque, velho. É realmente muito tanque, galera. E não é porque vem no top, não é porque esses campeões em melee no top conseguem matar. Não é porque o cara tá de venda que ele vai conseguir ganhar da gente, mano. Porque como eu falei, a gente não perde vida, tá ligado? O primeiro item que eu vou fazer é o colete espinhoso. Pois eu quero prejudicar, rapaziada, a quantidade de cura que a Vayne tem na troca, tá? Porém, a gente pode fazer também a build de coração congelado. Acumulando a quantidade insana de armadura, ok? Vamos que vamos, galera. Eu vou explicar pra vocês as skills do Nautilus agora, tá? É o seguinte, rapaziada. A passiva do Nautilus, mano, você vai dar um controle de grupo quando você der um auto-ataque. Basicamente isso. Na primeira vez no alvo, tá? Então é bem tranquilo. E a âncora do Nautilus causa muito dano. Olha esse dano que esse cara dá no auto-ataque, mano. É que, na moral, o tamanho dessa âncora... Imagina você tomar uma âncora dessa na cabeça, tá ligado? Eu não sei como que a Vayne sobrevive, mano. Uma só já morria, velho. Bora que bora. Um joguinho, né? Usa pra limpar a Wave. Boa. Recua, tranquilo. Primeiro item para o Nautilus é o Kimiotank Turbo. É o item dele, né, mano? Se tem a cara do Nautilus no item, então não tem nem como, né? E bora, bora. Mesma coisa. Puxa a Wave. A gente pode fazer tanto a capa de fogo solar, né? Que é o edge do fogo solar. Tanto o Kimiotank, mano. O cara morreu. Estunou bem, tá bom. Esse aí tá com medo de morrer, hein? Flechou, velho. O cara até flechou, galera. Boa. O rato parou com a geração do cara, então atrapalhou bastante. Beleza. A Vayne tá sem flash. Na próxima play eu não tenho o que fazer, mano. Bora. Conrado, você vai bater na torre? Não muito, galera. Vou dar alguns auto-ataques e vou preparar pra fugir. Por quê, mano? Não tenho... Demolir, mano. Sai. Boa. Só recuo agora na tranquilidade. Beleza. Destrói a âncora, tranquilo. O próximo item, galera, é a bota, tá? Por que a bota, mano? Porque a Vayne vai querer kaitar a gente. E com bota a gente diminui aí a distância entre ela e nós na luta, tá? E bora que bora, mano. Tamo bem tranquilo. Bora, bora, rapaziada. Não esqueça, é claro, se você gosta do conteúdo do canal, como eu falei, deixa o seu like, galera. Vamos bater mil likes, mano. O canal tá pegando pouquíssimas views. Porque quando eu vou olhar o like, mano, às vezes o vídeo tem, tipo, sei lá, mil views e tem, tipo, 40 likes, 60 likes, tá ligado? Então, mano, solta o like, que é muito importante, galera. Porque senão o YouTube não manda o vídeo pros inscritos e prejudica o meu trabalho, mano. Então, mano, clica no likeão, não custa nada pra você. E pra mim vai ter uma ajuda insana, mano, e muito grande, certo? Bora, bora, mano. Solta o likeão, rapaziada. Ajuda a nós aí a continuar trazendo conteúdo de LoL atualizado e diário pra vocês, certo? Lembrando que na descrição desse vídeo vai ter uma skin, tá? E na descrição não, no comentário fixado. Então fica de olho, beleza? Bora, bora. Agora eu vou puxar a wave. Olha isso, galera. Você tá vendo isso aqui, velho? Você tá vendo isso aqui? É muito dano. A gente tirou a vida toda, Davi, nenhum combo. Nossa, mas ela deu sorte, hein? Vocês viram a vida que ela saiu, galera? Ela só saiu viva porque faltou muito pouco a gente matar, mano. Ela saiu com muita vida, muito pouca vida. Acho que uns 10... Mano, acho que eram uns 10 de vida, hein, mano? Que azar, que azar nosso, hein? Que azar nosso. Mas tá tranquilo, rapaziada. Tranquilo. Vamos voltar pro top na moral. Me falta um item do corta-cura. Mesmo que a gente vá fazer o... O Kimio Tank, o corta-cura vai ajudar a gente a conseguir causar mais dano nela de ricochete, certo? Então bora que bora. A Ving tá sem flash. Ela deu muita sorte agora, velho. Porque se eu mato ela, broca a... A curinha, né, mano? Acalmou. Morreu. Boa. A Chacon cobrou ela com tranquilidade. A gente tá ganhando o top bem de boa, tá? Ih, a gente vai punir a torre dela agora. Ela pegou uma barricada. Ok, eu também peguei, hein? E bora, bora, mano. O importante... A Chacon cobrou ela com uma barrigada. Alô, alô. Voltei, rapaziada. Meu microfone bugou, tá, mano? Desculpa aí, mano. Meu microfone deu defeito. A Ving saiu daqui. A Ving deu roaming. Porque já era pra ela ter aparecido no top, mano. Já era pra ela ter aparecido... Opa, apareceu. Tá. Ela pode vir com excesso de confiança. Vamos dar uma puxadinha só. Talvez a gente mate ela, mano. Só não pode dar e vai de novo errado, tá ligado? Faltou muito pouco aquela hora. Faltou bem pouco, mano. A jogada era certinha. Boa. Vamos ficar tranquilo. Sua equipe destruiu uma torre. Na puxada. Usei o shield, tá? O QZ do Nautilus, como vocês puderam ver, é a âncora, tá? Ele vai atacar uma âncora que vai prender o cara. E vai causar dano, tá? E Ving é uma counter de Nautilus, tá, galera? Porque ela mata tanques, né? A bem que eu não flechei. Só vendo ele morreu. Ó, eu vou dar ult. Saí. Dar ult só pra ela tomar um pouco de dano. Chaco, chaco, chaco. Boa, garoto. No limite, hein, no limite, hein, rapaziada. No limite. Boa. Tem que divear, mano. Tem que divear, galera. É melhor tentar fazer o dive certinho do que deixar o cara sair vivo, tá ligado? Muito bom. Avança. Eu tô muito tanque, tá ligado? Só que eu não fechei meus itens ainda. Então eu tenho que tomar cuidado. O que meu tanque turbo é um item AP, rapaziada. É um item de contra dano mágico, tá? Mas, mesmo assim, é um bom item. Pra Nautilus contra a Vayne, por quê? Eita, tô morto. Corre, corre. Ainda bem que o Nautilus tem muita mobilidade com essa âncora. Calma. Boa, o Gragas me ajudou ainda. Por que eu não morro pra ele? Porque eu usei a mobilidade da âncora pra prender na parede, tá ligado? Provoca ele, mas não faz play agora, não. Beleza, mano. Vou voltar pra base e vou dar TP top, tá? A Vayne não tem cura, então eu não vou fazer o item de... O item de... Corta a cura agora. Na verdade eu vou fazer, porque tá fácil, né? Então a bota é mais importante. Boa. Bora, bora. Tranquilo, tá? O W do Nautilus vai ganhar um shoot, vai dar um auto-ataque resetado aí. Causando controle de grupo no cara, certo, rapaziada? Basicamente isso. Mas o core dessa skill é o shield. Você vai ganhar um shield, tá ligado? E é um shield grosso, hein, mano? Ó o tamanho desse shield. Deixa eu ter o pro Nide, eu vou usar pra você ver. Ó. Ó o tamanho do shield. Olha o tamanho do shield, galera. Kombi sai. Beleza. Agora é um que ela morre. É o famoso ponto de morte, já ouviu? Boa. Boa. Matei ela com tranquilidade no auto-ataque. Infelizmente, ela... A dificuldade de jogar contra a Vina é o kite, tá ligado? Ela kaita muito. Como se puder ela ficar pulando pra lá e pra cá, tá ligado, rapaziada? E fazendo... A gente ficar correndo atrás dela e tomando hit. Porém, a gente conseguiu dar o último hit e matar ela, mano. A gente tá com 3 barra 2, né? Com a morte agora pro kart. E ela tá 1 barra 5, rapaziada. Então tá ótimo isso. Com o Kimiotank, a gente tira ela do jogo, entendeu? É um ótimo item pra gente. Vamos que vamos, rapaziada. Na tranquilidade, na postura e no sossego, mano. Vamos acelerar aqui pra essa região. O auge do jogo tá muito alto, galera. Coloque aí o que vocês acham, tá? Vamos lá. Tamo tranquilo. Tem o Kimiotank Turbo agora e bota, mano. Ou seja, vai dificultar bastante o kite da Vane. Porém, o nosso jogo não é um jogo de auto-ataque. É um jogo de skills. Tá? Mesmo a gente estando aí com a nossa... A nossa... Build inicial quase pronta, né, mano? Que é a bota e o first item, ok? Bora, bora. O E do Norte vai pisar e vai fazer ricochetes de onda que causam dano, tá? Perdi o canhão, mas tá de boa. Essas ondas aí causam dano em área, tá? Em todo mundo que for atingido e também... Te ajudam muito a limpar a wave, como vocês puderam ver, rapaziada. Só ignora. Não veio pra cima dela, não. Ela já usou a ult. Morreu. Nem clicou. Nem clicou, rapaziada. Ah, nem se mexeu. Vocês viram o que aconteceu? O boneco não se mexe, mano. Porque é muito slow, muito dano e muito controle de grupo, tá ligado? E minha vida tá quase cheia. É o poder do Nautilson, rapaziada. É a âncora ambulante, velho. Boa. 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 Sua equipe destruiu uma torre. Bora, bora, galera. Sua equipe destruiu uma torre. Eu tô com a torre aqui. Se a venda é TP, sai vazado. Mas eu acho que ela não tem TP. Olha esse shield, galera. Isso porque eu não tô com a runa de shield. Eu tô com uma runa chamada Condicionamento e Crescimento Excessivo. São runas que aumentam, rapaziada, o nosso poder no late game, tá? Porém, mesmo assim, a gente tem muito poder agora, mano. Bora, bora. Encosta aqui. Põe o shieldzão que é pra tiltar o cara. Pro cara falar... Ah, eu vou matar o de Nautilson. Do nada, o shieldzão. Nossa, vai parar meu recalho isso. Boa. Agora ele vai fazer colete espinhoso. Por quê? Porque agora a Vayne vai tomar mais dano ainda quando bater na gente, galera. Então é um item meio tiltante. O cara já não tá me dando dano. Imagina agora. Ele não me dá dano e ainda toma dano quando me bate. Pois é, mano. Esse é o poder do Nautilus. Bora, bora. Tanque demais. Level 12 contra level 9. Destruindo a partida, mano. Sem dó nem piedade, mano. Vamos lá. Aqui meu tanque turbo na mão. Vamos trazer uma sentinada pra botar ele no mato. E o único perigo aqui é que o Kartu tem bastante kills. Porém, late game é ult que ele morre aí com tranquilidade. Ok? Bora, bora, mano. Ok. Puxou a rota. Guarda. E acho que a Vayne quitou, hein? Eu acho que não é botar a Vayne pra quitar depois daquela solada, hein? Eu acho que não é botar a Vayne pra ir pra casa, hein? Pra ir dormir, hein? Acho que não é botar a Vaynezinha pra quitar, mano. Porque, na moral, ela não clicou no top lane, hein, rapaziada. Ela não clicou contra o Nautilus, velho. É muito controle de grupo. É muito dano, meu parceiro. 4 barra 2 aí com tranquilidade. Passando a âncora. Boa. Matamos com tranquilidade o Gragas, né? Utilizando a nossa ult. Tá tranquilo, rapaziada. Sua equipe destruiu uma dor. Boa. Só caminhando tranquilo. Balançando os braços. Âncora. Âncora e vai só de boa, rapaziada. É, acho que não é botar o cara pra quitar, hein? Fizemos a Vayne quitar, rapaziada. Com o Nautilus top, mano. Acelera pra bater na lane. Bora, bora. Oh, my God. Só tranquilidade, rapaziada. E a ultimate do Nautilus, basicamente, rapaziada, você vai clicar no cara, certo? E vai perseguir aí uma... Tipo como se fosse uma onda subaquática, tá ligado? Que vai tentar acertar o cara e vai... Acertar não. Vai perseguir o cara, acertar e dar aqui na cup, ok? Acho que ele é point click, tá? É bem tranquilo pra acertar. Levamos a base dos caras em 19 minutos. Perfeito. O cara mandou o ratão AP. Aí a Vaynezinha quitou, coitada. Quase, hein? Se pega aqui, ó. Bora, bora. Estamos bem tranquilos aqui na região do... Do mid voltando pra base. E bora que bora, rapaziada. Fecha o nosso outro item. Vamos terminar ele. Apesar da Vayne ter quitado, vamos terminar esse item. A gente amassou o cara, coitada. A gente amassou a Vayne, galera. Vou dar a TV bot. E vou ficar impressionando os caras. Boa. Ok. Só usar aqui meu tanque. Usou a ult, a onda vai perseguir. Malta esse cara pra proteger o ADC. Ok. Com tranquilidade. E o cara tá forte, mas ele não vai fazer nada no jogo. A base vai ser destruída agora. Ok. Ok. Boa. Mano, Vayne, você não matou nunca, velho. Foi um ataque automático agora. Estamos tranquilos. E fechamos o jogo. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Corrado Mita. Até o próximo vídeo, hein? Tchau. Não me esqueça também, rapaziada. Primeiro link na descrição é o meu Instagram. Clica lá no meu Instagram e manda Codguin, que pode ser que eu te mande um código de skin lá pelo Instagram também, certo, rapaziada? Então é só você ir na DM. Primeiro link na descrição aqui é o meu Instagram. Clica lá e manda na minha DM. Codguin, que eu vou dropar um Codguin pra você aí no Instagram, beleza, mano? Do Jayce, da resistência, beleza? Bora, bora, família. Tchau.